A inspiração para esse vestido, eu idealizei uma noiva romântica, uma mulher que tivesse uma fluidez na alma, que quisesse ser representada, mas de uma forma natural, mas que a essência dela vibrasse através do vestido. Na verdade, a história do vestido é engraçada, porque quando a Adriana me mostrou a foto, a primeira coisa que eu falei para ela é que aquele vestido era meu. Eu tinha certeza absoluta que aquele vestido era meu. E eu já tinha experimentado alguns vestidos e nem estava me sentindo muito noiva, não. Estava sentindo que eu estava vestindo um vestido branco e simplesmente isso. A gente cria um vestido, a gente já cria idealizando o perfil da noiva que vai vestir. Se for um vestido que ele tem um toque sexo, os meus vestidos nunca têm vulgaridade, eles têm sensualidade, que é outra coisa. Porque o momento do casamento não é para passar uma sensualidade exagerada, mas a sensualidade feminina, que é uma coisa natural que a mulher tem, que ela precisa vibrar, até porque é essa sensualidade que atrai o companheiro para a vida toda. Aquele vestido eu me apaixonei. Na hora que eu coloquei ele, eu já comecei a chorar para uma pessoa que não chora. Eu já comecei a chorar e sabia que era ele. Música 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 Você mudou meus planos, você mudou minha rotina, mudou meus pensamentos e por fim você mudou minha vida. Você era um sonho que eu ao menos sabia que eu podia sonhar. Por vezes eu pedia a Deus para ser feliz, então ele me enviou você. Música Eu queria que você me visse, que você visse através dos meus olhos. O quão incrível você é para mim. O quão carinhosa, zelosa você é para mim. Música Eu prometo ser o seu escudo e te proteger. Eu prometo ser a sua âncora e te manter firme. Eu prometo ser a sua força e lutar por você. Mas além de tudo, eu prometo o meu amor pela eternidade para você. Eu te agradeço, hoje e sempre. Quero ser o melhor marido. O melhor pai. Então, agradeço a Deus por ter você na nossa vida. Música O amor de vocês só crescerá quando vocês se preocuparem com o outro. Nunca se esqueçam que todos os dias você tem que conquistar a mesma mulher. Todos os dias você tem que conquistar o mesmo homem. Eu não me imaginava com um vestido assim, eu não me imaginava com um véu. E de repente eu me vi noiva, daquela forma. Se você me pedir pra ficar pra sempre com você. Nem vou pensar duas vezes pra responder. Você sabe que eu vou, vou, vou. Pego minhas coisas e vou. Ficar pra sempre, sempre com você. Eu vos declaro casados! Podem se beijar! Música Música